As opiniões não estão mais apegadas na ciência, não estão mais apegadas a questões de bom senso, não estão apegadas até nos ensinamentos cristãos. Eu digo cristão aqui porque o Bolsonaro, tanto o Trump aqui, se apegam muito nessa questão de Deus, da fé. Não tem nada mais cristão do que você ajudar o próximo e isso não faz parte desse diálogo. Então, eu acho que principalmente, se a gente for resumir aqui, está nos mostrando que realmente a gente não sabe mais viver em coletivo, a gente vai ter que aprender. E aí 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 E aí